Galera, mais um vídeo aqui de Five Nights at Freddy's, dessa vez tem várias pessoas junto comigo, porque a gente vai jogar com múltiplas playscans, vocês podem ver que tem quatro caras de quatro pessoas diferentes, então eu vou começar aqui apresentando um de cada vez, Mike se apresenta aí. Fala galera, que o Mike deitar aqui no colchão que eu tô com medo. Junto com o JVNQ. Fala galera, que o JVNQ ainda é colchão no colchão, mas não tá dando. Ih rapaz. O Batista. Ih galera, beleza e outro, eu não posso gritar porque já é 5 da manhã. Ih, o Celbit galera. Bota no palco. Que? Que? Bota no palco. Essa brincadeira. E galera, a gente tem uma coisa bem interessante pra falar, a gente tá jogando aqui Garris Mod multiplayer com múltipla facecam, no Garris Mod, jogando o mapa do Five Nights at Freddy's, e tem uma coisa interessante, da última vez que a gente jogou a gente não descobriu isso, mas a gente descobriu agora que tem a sala do administrador. O que seria a sala do admin? A sala do admin é um lugar onde uma pessoa pode controlar todos os eventos que acontecem no mapa, né Celbit? Exatamente. Ah, outra coisa que a gente descobriu também é o tablet, né? Pega o tabletzinho aí do Five Nights at Freddy's que é legal. Rapaz, o tablet. Ok, senhor. Ok. É a câmera remota. Isso, e o que acontece, vamos supor, o que que seria esses eventos que o admin poderia controlar, vamos falar assim. Ah, tem, eu controlo basicamente, eu sou os bonecos e eu mato todos porque eu posso. Sim, o Celbit não é o boneco em si, ele só controla os bonecos, ele pode apertar, tipo, boneco vem pra cá, vai pra lá, ou seja, ele vai controlar o jogo e vai tá na mão dele se a gente vai levar um jump scare ou não. Então é o Celbit que controla o jogo inteiro, então vai ficar aquele momento de tensão porque, enfim, tá na mão dele. Tudo que acontecer a partir de agora, quem decide é o Celbit. Ih, rapaz, então vai dar muito mais medo. Lembrei que a gente brigou o Celbit. E aí, mano, beleza? Celbit, sabe que a gente sempre gostou de você desde o princípio, né? Sim, Celbit, a gente te ama. Claro, claro. Inclusive, quando você deram a mim, quando você deram a mim, você fazia bullying comigo, né? Ah, surgiu uma mulher aqui. Surgeu uma mulher? Pega aqui pra trás. Eu também vou jogar. Mas vamos lá então, vamos lá então. Sapega. Vem aqui. Ah, mas morreu. Meu Deus, não foi eu não. Meu Deus, não era a mulher, mas vamos lá então. Seguinte, ó, algumas coisas a gente tem que deixar as portas abertas. Celbit, quando você der o sinal, a gente já começa aqui, enfim, a gente vai nessa, né? Eu estou pronto pra atacar o terror. Ok, vamos ter medo aí, meu. Não, 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 não. Não, 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 não. Pensei que era só cuidar da pizzaria, só entregar umas pizzas. Eu também. Ok, vamos lá, galera. Meu primeiro, a gente tem que pegar as luzes, hein, pra dar mais clima, hein? Vamos lá, todo mundo. Calma aí, antes, atendendo o telefone aqui pra começar a partida então. 3, 2, 1 e... Ok, começou a partida, então agora... Meu Deus, eu estou com medo. Cara, vamos tomar agachadinho. Galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não é desligar o sistema geral das luzes. Sim, sim. Ai, não. Meu Deus do céu, galera. Eu até imagino o Celso com aquela cara de se concentrado, sabe, dando aquela risada maléfica. Não, o Celso, ele está com Mickey mutado dando risada. Oh, a luz apagou. Sim, já está apagado. Meu Deus, ele controlou a luz! Meu Deus, galera, peraí. Eu estou ouvindo o homem aqui do rádio. Galera, galera, eu estou com vontade de banheiro. Meu Deus. Mac, não, Mac, segura para o momento. Vamos ver, peraí. Peraí, peraí. O Bonnie mudou de lugar. Cadê o Bonnie? Olha aqui, eu sou o Celso! O Celso passou aqui com vontade! O Bonnie vai ser o principal. A gente não pode fechar as portas, hein, senão buga. Não pode. O Bonnie está no corredor aqui. Calma, 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 não é melhor a gente fugir para outra direção. O Bonnie está aí, vamos contornar ele. Ele sumiu, ele sumiu. A Chica está brilhando o olho, peraí. A Chica, a Chica. É Chico o nome dela, né? O meu Deus está brilhando o olho mesmo, parece aqueles olhos de gato. É que o Bonnie voltou para ele. Ok, voltou para o estúdio, ok. Vem cá, galera, vem todo mundo junto. Tô indo. Eu estou em último, galera, eu vou me ferrar. Estou sentindo isso. Realmente o som do jogo, agora está alto, hein. Vai, o Bonnie todo mundo, hein. Uh, o cara teleportou ali. Uh, oh, oh, o Bonnie, o Bonnie, o Bonnie, o Bonnie, o Bonnie, o Bonnie, o Bonnie no meio. Oh, o William Bonner. Ai, Chica, tu caçaca, 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 caçaca. Calma, 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 calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não. Você vai querer ir no banheiro das meninas, né? Porque das meninas não vai estar, não tem muito problema. Ok, a Chica está ali, ok. Vem aqui agora, vamos, vamos. Mas que a gente está não vai cruzir nada. Se você quiser ir no banheiro, tem que ir agora. Ai, caraca! Ainda vai. Filha da Sandra. Filha da Sandra. Caraca, do nada o Fernie chegou e deu um beijo. Eu estou preso aqui. Galera, é o seguinte, tem seis caras aqui. Isso, obrigado, obrigado. Ai, vamos no banheiro, Mike, vamos no banheiro. A Chica está ali do lado, mas acho que ela é inofensível, eu acho. Peraí, eu vou no banheiro feminino agora. Não, cara, eu achei que saí ali. Vamos no banheiro feminino agora. Se não me engano, é aqui, ó. Peraí, vocês estão caindo no banheiro feminino. Uuuuui! Iiii, bagulho, mano. Pera, pera, pera. Peg, segura minha mão, Peg. Segura minha mão, Peg, segura minha mão. Boa, boa. Matinho, cadê o Tinho? Eu não vou acelerar aqui não. Peraí, aperaí, galera. Galera, eu vou tentar enfiar. É Não manda aqui, manda aqui Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta pra sala Fechar a porta do meu crânio Não acredito nisso, meu corpo ta aqui, ó Um defunto Tornei Perai pera, a gente tem que mudar a câmera Que risada é essa? É risada do Freddy A Chica aqui do lado direito Ai a Chica ta aqui A Chica ta aqui não pode deixar as portas Pera ai A porta aberta aqui Tem que deixar ela fechada Tem que deixar ela fechada Sabe ai O boni 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 Galera tem um lugar onde ele não pode pegar a gente O que? Na sala dos funcionários Onde que é essa sala? Vem pra cá Cuidado vem cuidado com o Fox Vem Cadê? Apaga as luzes Todo mundo apagando as luzes Imersão Ô Peck O que tu falou Fox? O Fox agora Sai, sai, sai Sai, sai Sai A porta que entra na porta É o ponto fraco dele Ai que susto Aqui é bastinho animatório Que susto Que susto Poxa Peck Tu é muito burro Maçonaria 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 Eu tô preso Eu tô preso galera Peraí Você vai ser libertado Ai Peck Socorro Marques Só tem o Bonnie no stage O Freddy e a Tica sumiram Meu Deus Vou virar eles Ele é o Bonnie É o Freddy ali Vamo ficar aqui no stage Meu Deus Vamo fingir que a gente tem ele Vai, estátua Cara apareceu A Tica apareceu Me encoxando aqui Toma um chapéuzeno Toma um chapéuzeno Toma um chapéuzeno Toma um chapéuzeno A Tica tá lá do lado da nossa sala Dá pra olhar E o Bonnie também Eu acho que é a nossa sala de ir no banheiro agora Bora botar um chapéu Vai no banheiro Vai no banheiro Vai no banheiro Ai de banheiro Filha da Sassandra Filha da Sassandra Eu tô aqui no stage Tá aqui no stage por enquanto Essa sala segura bem Continua o stage Julio que pode pegar a gente Eu esqueço Tem uma sala aqui Tem uma sala aqui Meu Deus O Fox O Fox Olha lá Ele se mexeu Vai confirmar Vai confirmar Ai Nossa Galera Galera O Fox Ah essa não deu tanto susto Porque Já era esperado pelo Freddy Nossa Vai ensinar uma foto Ai Que sã Calma 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 Eu sou eu Eles tão querendo vida Prova Vamos tirar foto de um corpo JV analisar os fatos Olha o Freddy correndo Brasil JV Ai Meu Deus Chambira Eu vou jogar mais não Eu vou quitar Galera 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 Amigos 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 Eu acho que tá tudo normal 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 Nesse momento eu poderia falar que tá tudo normal É Tá tudo Tá tudo bem A pizza não tá acontecendo nada Eu vi um barulho Só um dia normal na cidade digital No ultimo episódio o Fox O Fox tinha matu duas vezes seguido Eu acho que você devia mandar na cara dele Oh Fox Vem cá Você quer revanche? Então vem cá e me peito de novo Fox Vem cá e me peito de novo Fox Vem cá e me peito de novo Fox Peraí Vem Agora você acordou Agora você vem Dá um tiro nele Agora você vem Meu Deus que eu não sei Vai Mike manda ele peitar o C Manda aí Peito eu Vem cá ó Dá um tiro nele Dá um tiro nele Meu Deus E aí que eu desce Ele vomitou um gorro Filho da Peito ele de novo Mike Meu Deus Galera 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 Tira uma foto Eu tô com a foto Eu sou eu Tira uma foto De novo Eu sou eu Tira uma foto Caraca Pera que tá cheio de sangue aqui a sala Sério Tem sangue até na câmara Sério? Ó o fredo Filho da mano Filho da mano Meu Deus Meu Deus Eu tô caindo maca Pera que tem sangue Caraca Pera que tem sangue mesmo Foi essa velha aqui Eu acho que foi Eita Mas bicharam Aí o Ferro tá aqui O Ferro tá na sala Ferro tá na sala Tem problema não Tem problema não Tem problema não Se ele ficar quietinho Talvez ele não saiba Alguém tem pra atacar, Diego Mike, Mike, Mike Tô aqui do lado Batista atrás de você Meu Deus 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 Isso ai é karma Vai Cê falou que não tinha Abre aqui galera Abre aqui O Ferro O Ferro O Ferro O Ferro O Ferro O Ferro tá passando mal Eu fiquei passando mal por uns momentos aqui Por uns momentos Foram quinze momentos Não Eu não vou sair da sala sozinho A gente tem que abrir as portas Oi Tica Ok, a Tica e o Ferro estão aqui Vamo pro outro lado Vamo pro esse lado, Batista Ai meu pano tá parado O Bonnie tá ali O Bonnie tá ali O Bonnie tá ali Recua, recua, recua Mike, enfrenta o Bonnie Batista enfrenta o Bonnie Enfenta alguém Vai lá Batista Tá na frente, tá na frente Siga-me, siga-me Pra onde a gente vai? Esquerda ou direita? Eu confio em você Eu confio em você também, Batista Vem, 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 vem Eu acho que a gente podia trancar essa sala de visão assim Que, 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 que? Que que tem aqui? Tem que ter a chave, tem que ter a chave, Batista Pera, quem vai lá pegar a chave agora? JB que eu acho que eu não quero jogar JB vai lá buscar a chave O que? A chave na sala Batista vai, a gente vai lá buscar a chave A gente vai lá buscar a chave Ai meu Deus do céu A gente vai lá buscar a chave Corre, corre, corre Arranca a porta O Mike tá na minha frente Vai lá, vai lá, vai lá Batista Vai lá, corre, corre Vou lá, vou lá, vou lá A gente precisa mudar as câmeras Alguém muda as câmeras pra gente poder ver Calma, calma Aonde vocês querem ir com as câmeras? Eu tô aqui Meu Deus, não tá Não tá mudando não Ó, vou levar a chave O Mike vai ficar perto da cabeça do Bonnie Talvez ele ache que a gente é o Bonnie Calma, calma Tô chegando Tô chegando Pessoal Tem como mais espaço Aqui tem uma Mais espaço Padre, entrei, entrei Esqueiro Pega a chave Pega a chave Tá não chegando a chave Tó, 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 tó Você tá sacanagem Que a física De algum objeto me matou Abri a porta Padre, vai para ali Ai Filha da mãe Só filha da mãe Só filha da mãe Pronto, tá sem porta agora Pode ir Tá sem porta, tá sem porta galera Bora, bora, bora O que tem aqui embaixo? Bugarulho Metendo uma porta na cara da p... Bugarulho Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Prevou lá embaixo de jeito louco Nossa, que menino louco hein Caraca hein Ô Essa loucura O que é isso? O que? Vai para trás Tem um homem morto Meu Deus, seu garoto não tá O que que você está fazendo? Selv O que você está fazendo aí? Selv, 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 por favor nos liberte Selv, eu vim dar uma mensagem a vocês Nunca se esqueçam O que? Que o futuro... Meu Deus Ele controla o jogo, ele controla tudo Ele quis der alguma coisa importante Que que ele fez? Foi uma mulher gritando hein Tem mulher aqui, será? Então já tá bem Sabe qual é que o Michael morreu? Ô, na moral Ei, 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 ei Parou, parou Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Jotinha, Jotinha, peraí A sala do funcionário tá vazia Vai, vai, corre Opa, o Bunny apareceu Vai Ele é inofensível que eu sei Oi Bunny Sensível aqui Coloca a porta na cara dele Jotinha, entra nesse negócio de contenção aqui Eu vou te defender Entra aí Só aperta aí Ó Aonde que entra? Como é que entra? Aperta aí, aperta aí Aperta aí, aperta aí Aperta aí não Aperta aí, só você apertar aí Aperta aí não Fica aqui dentro Eita, pega Vou carregar o Jotinha agora Vamo lá, Jotinha Joga ele no Fox Joga ele no Fox Joga ele no Fox Não, não, oh, mãe Mancada, mancada Peraí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Jotinha Eu tô bugado, eu tô bugado O mano, meu Deus Cadê o JB? Cadê o JB? Cadê o JB? Cadê o JB? N mundo Meu Deus do céu Isso ai é karma Isso ai é karma Meu Deus do céu É karma, isso ai é karma Eu vou pra vocês que faz o mal Você não gritou, Fox, você não gritou Meu Deus do céu Que isso? Acabou a energia Meu Deus, agora é o Freddy que entra o Jump Scarlet quando acaba o jogo Meu Deus do céu O artigo ta aqui Galera, acabou o jogo Ai Caralho Filho da E galera O video vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado Se você gostou Se você gostou desse video de Five Nights at Freddy's Vejam ai Se você gostou do video Adicione nos favoritos Se inscreve no canal do JV, do Batista E do Cellbit Se você clicar na cabeça do JV ou do Batista você vai pro canal deles Se você clicar na cabeça minha ou do Mike você vai pro Cellbit Já que o Cellbit não teve facecam Já que ele foi de mim Pera ai não Ai caçanta Apeguei o meu susto O cara ta controlando isso O Cellbit o que você queria dizer? Você queria dizer umas palavras pelo jeito Não, então O que eu queria dizer, olha os meus olhos Pera aqui Tá olhando? Eu sei o que você fez no verão Adeus galera, ele sabe Tchau 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 Tchau